Música Basaliza 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 Amém. Minha mãe me deu uma boneca E eu pergunto tudo pra ela E eu pergunto tudo pra ela Minha mãe sempre está comigo Sou sabida e atrevida Sou sabida e atrevida Não sinto medo da babaiaga não Porque eu tenho a minha intuição Que é a voz do coração Não sinto medo da babaiaga não Porque eu tenho a minha intuição Que é a voz do coração Minha mãe me deu uma boneca E eu pergunto tudo pra ela E eu pergunto tudo pra ela Minha mãe sempre está comigo Sou sabida e atrevida Sou sabida e atrevida Não sinto medo da babaiaga não Porque eu tenho a minha intuição Que é a voz do coração Não sinto medo não, 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 não Porque eu tenho a minha intuição Que é a voz do coração Ouça, acende a sua intuição A voz do coração A voz do coração A voz do coração Ouça, acende o seu coração Sua intuição Sua intuição Sua intuição Sua intuição